Yo! Sabe, já que a gente tá na época do Natal, eu tava pensando em fazer um vídeo sobre amizade, esperança e... Ah, já é fevereiro! Você acha que eu não sei? Eu só tô lendo o roteiro! Culpa desse cara aqui fora que demorou pra fazer esse vídeo! Ah, sério? Ah, pelo menos saiu, né? Bem, agora eu vou ter que recomeçar o vídeo de novo. Me desculpa, tô com fome. É, cara. Eu também. Eu também. Toca a vinheta. Então, continuando de onde eu parei, já que a gente tá na época do Natal, eu pensei em contar uma história que envolvesse amor, felicidade e amizade. Mas é claro, antes de toda a história feliz, tem uma coisa triste. YouTube, boleto, comida e dinheiro. Há um ano, essas nações viviam em paz e em harmonia. E aí, tudo isso mudou quando a nação do notebook atacou. Exeperosa! Já conseguiu o estágio? E nesse momento, eu não sabia o que fazer. Tipo, eu não tinha tanto dinheiro pra comprar um PC, eu não sabia como comprar um PC e eu não manjava de PC. Então, o canal acabou. Ótimo, eu não tenho como fazer animação. E agora? Eu vou chorar no cantinho. Então, uma luz apareceu. Senhor Drowmaski, eu tenho uma ideia. O que você tá fazendo? Vende suas coisas, faz uma vaquinha e eu te ajudo a comprar um PC. Eu fiz o vídeo falando sobre a vaquinha, vendi um monte de coisa minha e no final consegui o dinheiro. Aí, esse meu amigo Limit foi comigo até o centrão pra conseguir montar um PC pra mim, porque o cara manja de PC, eu não manjo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Imagina você andar com tanto dinheiro no centro da cidade. Você fica com medo que qualquer um vai te roubar. Olá, universo! Não me rouba, eu não tenho nada! Então, a gente começou a pesquisar nas lojas, mas como eu não entendia nada, eu deixava tudo com o meu amigo. Então, eu tenho esse computador gamer com várias luzinhas, e se você comprar ele agora, você ganha uma goiaba de brinde. Olha, eu tô achando que isso é um péssimo negócio. Não! Peraí! Veio com uma goiaba, vale a pena. Não! Vamos levar esse PC! Ele vem com uma goiaba! Mas você nem gosta de goiaba. Mas é de graça! Eu acho que minha visão de negócios é muito avançada pra minha época. Depois de pesquisar bastante, andando pelo sol quente daquele centrão, a gente encontrou uma loja legal. Mas uma coisa que me assustou muito foi quando meu amigo e o cara começaram a debater sobre o desconto Cara, o negócio ali tava agressivo Depois que a batalha acabou eu tive que pegar o dinheiro E olha, antes de eu ir lá eu tive a brilhante ideia de esconder meu dinheiro dentro da meia num saquinho plástico A ideia parecia boa, até eu precisar tirar na frente de todo mundo e entregar pro cara Eu acho que aquela bodega tava muito fedida, velho De qualquer forma a gente conseguiu pegar o PC e meu amigo se ofereceu a levar ele até a estação Agora é problema seu, tchau E cara, sem zoeira, esse PC era pesado pra caramba Eu sei que eu não sou muito forte porque eu nem consigo levantar o galão d'água Eu preciso pedir ajuda pra minha mãe pra isso Ahá, não consigo levantar galão de água Você tá aqui ainda? Cadê as seguras pra esse pessoal, mano? Todo mundo fica entrando no meu canal de boa, para Então, senhor Mask, eu não sei se você percebeu Mas somos um canal de animação, não temos muito dinheiro Então, a única segurança que temos é essa cachorrinha pequenininha Ah, que fofinha, posso levá-la pra casa? Dá pra você sair daqui? Atenente, pega ele! Pega, 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 pega! Pega, 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 pega! E depois de arrastar aquele computador até a minha casa, debaixo daquele sol Eu finalmente cheguei em casa Ah, Dima, agora desenhar pro canal? Mas sério, se eu não fosse pelo meu amigo, eu estaria muito ferrado naquela hora Sério, valeu o limite E se você tiver interesse, ele tem um site com podcast de conteúdo geek, nerd e muita coisa Até participei de um podcast lá de Steam Universo Ou se preferir, ele também tem um canal Como sempre, tá tudo na descrição E é isso, se você chegou até aqui, quer dizer que eu te entreti? Se eu te entreti, dê um soco nesse like Não dá soco de verdade, senão a gente vai tomar a culpa Gostei de você, seu nome agora é Jeremias E... é isso Nos vemos no próximo vídeo Falou! Vê se não demora pra fazer vídeo, viu? Quieto, Jeremias!